Alexandre XRE300 Continuando o nosso passeio Aqui no Rio Grande do Norte Estamos seguindo para Pipa Vamos tirar umas fotos e almoçar Para depois seguir viagem Conhecer mais um pouquinho do Rio Grande do Norte Mandar um abraço aí para o Juliano e o Stefano Gente, infiníssima Música 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 A direita eu acho que vai para Ciba Uma Mas Aí eu poderia ter vindo Ter entrado antes Para Ciba Uma E vindo por aqui por dentro Mas só que tem uma balsa E o acesso a balsa Tem um off-road com areia fofo Aí com essa moto aqui Não tem rock não, né Não dá certo População local, né Usa Essas maltinhas aí Em estado de conservação não tão bom Mas cada um se vira com o que tem, né Tem que ultrapassar ele aqui, viu Porque ele vai parar É muito fraguinha a moto dele É 50 cilindradas Na ladeira dessa com garupa Ele reduz muito as marchas E chegamos em pipa O cara ali na frente vibrou, viu Sinal que ele deve estar vindo aqui pela primeira vez Mas é de vibrar mesmo Porque o lugar é bonito, cara O lugar é muito bonito E aqui Ande devagar Muitas curvas Curvas acentuadas Pode ter animais, né Atravessando a pista Salve pro meu amigo Gleidson Olha aí a guitarra Bem-vindo a pipa Eu vou entrar aqui Poderia ir em frente Iria passar pelo centro de pipa Mas ali teria mais o que ver E a noite A noite aqui é animada Aqui é meu trajeto mais rápido Pra onde eu quero ir Calça-meta aqui Muito bom Feito com Block catch Oi Tem um desnível aqui Esse vídeo Eu acho que vou deixar passar de Será que deixo ou não deixo Passar de 10 minutos Abri um pouquinho aqui Que Reduzia a velocidade E o calor Chegou com força Gostei desse calçamento É bom porque ele não Não vibra muito A moto São 10h49 Vamos ter tempo Pra tirar umas fotos legais E depois almoçar Depois que almoçar A gente continua o passeio E depois que eu vou deixar E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha, show de bola. Andar devagar aqui, como você vê, tem crianças andando de bicicleta. Você vê, é rápido. Você pode assustar a criança e ela cruzar a pista. Aí vai aí. Você já viu, né? Saceiro. Se eu viesse pelo centro de pipa, ia sair aqui onde esse carro saiu. Se eu viesse. Se eu viesse. Se eu viesse. Esse vídeo vai ficar um pouco maior do que os outros. Mas estão de boa. Olha aí os condomínios. Vamos entrar aqui para o Chapadão. Vamos ter cuidado aqui, que aqui tem areia. Minha mulher já está nervosa aqui atrás. Pelo cantinho, que tem menos areia. Ah, pessoal talão, isso quer dizer alguma coisa, né? Eu acho que eu vou ter que voltar, porque aqui não vai dar para passar não. Eu vou fazer a volta, viu? Aí tem outro acesso lá na frente. Eu vou cortar o vídeo aqui e já já eu volto. Fui. Chegamos onde queríamos. Tchau. 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 Tchau.